Saudações sociológicas! Você já parou para pensar sobre qual a razão de pessoas se comportarem de formas específicas em contextos específicos? E que esses comportamentos eles variam conforme o tempo, o espaço ou até mesmo com a inserção de uma nova pessoa naquele grupo? Você já parou para pensar porque que você se alimenta do jeito que você se alimenta? Porque você dorme do jeito que você dorme? Porque que você faz as coisas de uma forma que é compatível com uma determinada coletividade? Pois é, é sobre essas e outras coisas que um grande sociólogo contemporâneo Norbert Elias ele vai tratar. Então esse papo aqui é um papo um tanto quanto antropológico pensando uma análise dos comportamentos sociais à luz do pensamento desse grande gênio chamado Norbert Elias. Solta a vinheta! Norbert Elias pode ser considerado, sem sombra de dúvidas, um dos mais importantes sociólogos contemporâneos. Nasceu na Alemanha, de origem judaica e precisou fugir, evidentemente, durante a ascensão de uma população nazista tendo vivido na França na década de 30. Viveu posteriormente também na Inglaterra, onde passou grande parte de sua vida. Os seus estudos se destacam por analisar relações entre comportamento, poder, sistemas educacionais, englobando aspectos de ordem psicológica e também histórica. As suas principais obras são O Processo Civilizador e A Sociedade dos Indivíduos, onde ele apresenta a sua maneira inovadora de compreender a relação entre indivíduo e sociedade. Um dos passos fundamentais para compreender o pensamento de Norbert Elias é a distinção que ele faz entre natureza e cultura. Natureza é aquilo que nasce conosco, são programações de ordem biológica, fisiológica, coisas que a gente não pode simplesmente virar uma chavinha e dizer, eu não vou fazer isso. Exemplo, se alimentar. Exemplo, fazer as nossas necessidades fisiológicas, tipo urinar e defecar. Ah, que nojo. Então, são coisas que são da constituição humana. Isso opera dentro da esfera da natureza. Cultura é o quê? Cultura é a forma específica como nós vamos dar uma resposta a essas necessidades de ordem biológica e fisiológica. Evidentemente, cultura vai muito além disso. Mas o que Elias quer dizer é que existem formas específicas de responder às necessidades e automaticamente existem formas específicas e culturais de proceder nas mais variadas situações ou contextos sociais. O que Elias vai destacar como processo civilizador é justamente a adequação a um determinado padrão de comportamento. É uma inserção do indivíduo gradativa que ocorre dentro das suas relações e dentro de todas as referências que ele tem e das simbologias que ele encontra numa determinada sociedade. O Elias, inclusive, ele revisita uma espécie de tratado sobre a civilização, uma cartilha direcionada para a formação de crianças que foi produzida por Erasmo de Roterdã lá no Renascimento. Essa obra que foi produzida por Erasmo apresenta pra gente toda uma cartilha que foi elaborada por sociedades na Europa que detalhavam o jeito certo e o jeito errado de fazer tudo. De sentar, de levantar, de andar, de cumprimentar, de se portar à mesa. Em determinadas ocasiões, num baile, como proceder quando alguém dirige a palavra a você, como se dirigir a determinadas pessoas. Então nós temos uma cartilha bastante complexa de comportamentos que já eram passados para pessoas em formação, crianças e adolescentes. O próprio Elias vai perceber que dentro das altas elites europeias, esses manuais de etiqueta, eles vão ser ensinados e cobrados e também era uma forma de distinguir aquele grupo dos demais grupos da sociedade. O que Elias percebe é que grupos específicos partilham comportamentos específicos. E aí entra uma ideia que é muito importante, que são as teias de interdependência. Elias, ele acaba rejeitando as posições apresentadas por Durkheim e Weber. No caso de Durkheim, ele vai destacar que o coletivo exerce protagonismo sobre o indivíduo. Enquanto em Weber, o indivíduo, de certa forma, exerce protagonismo sobre o coletivo. Para Elias, na verdade, há uma grande troca nessas teias de interdependência. Então, nós não estamos conectados diretamente com toda a sociedade. Nós estamos conectados com pessoas específicas, que seriam parte do elenco das nossas vidas, que pode variar, evidentemente. E é a partir dessas trocas e dessa convivência que nós vamos adquirindo a nossa cultura. Então, as teias de interdependência, elas são justamente relações onde um partilha com o outro algum tipo de comportamento, algum tipo de conhecimento. E é daí que vem também um outro conceito importante dentro do pensamento de Elias, que é o de configuração. Ele vai dizer que cada grupo possui a sua configuração, porque nós temos pessoas específicas ali se comportando de uma forma, se comunicando de uma forma. E o simples fato da gente retirar um deles ou inserir um novo indivíduo naquele grupo pode alterar a configuração daquele determinado grupo. Isso abre um precedente maravilhoso para a gente concluir, por exemplo, o quanto é equivocada a visão que existe uma cultura melhor do que a outra. Ou para a gente avaliar, na contemporaneidade, na crista da onda do século XXI, o comportamento das bolhas sociais. Ou, como ocorreu no final do século passado, o lance das tribos urbanas. Então, as discussões propostas por Norbert e Elias, elas são muito férteis e elas são muito conectadas com aquilo que nós estamos vivendo. Que, na visão do Elias, a sociedade é composta por uma grande dinâmica, porque várias trocas simbólicas estão ocorrendo a todo momento entre vários grupos que possuem as suas próprias teias e as suas próprias configurações. Então, fica aí registrado esse papo numa vibe antropológica e eu quero motivar você a se inscrever no nosso canal. Faz isso agora, não esquece. Também ativa as notificações, porque nós estamos produzindo conteúdo novo aí toda semana e quando você ativa as notificações, você é avisado imediatamente. Eu quero também motivar você a deixar aqui o seu comentário. Comenta aí, diz se você gostou, faz uma crítica, faz uma sugestão, deixa aí a tua dúvida, compartilha esse conteúdo aí com os teus amigos da escola, da faculdade, com alguém que você conhece, que curte o universo das humanas. E é a partir do seu engajamento que esse conteúdo vai aparecer para mais pessoas para que a gente possa construir aí um fórum cada vez maior de discussões sobre as ciências humanas. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!